Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do CETEC aqui no canal do Zang Então na última parte a gente continua aqui atacando a corte de Líbaras, né, a gente transformando ele de vassalo E o nosso conflito com os homens lagartos aqui continua É um exército só de calango, então eu não tenho tanto medo assim de enfrentar ele Vamos se aproximar aqui, tentar fazer uma emboscada Aqui vamos destruir essa rebelião aqui Tchau, rebelião Cruzada, essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas Lutou em várias batalhas longe da capital Vamos descendo aqui O CETRAN Vão se aproximando aqui do Malagor Que eu vou matar ele Não é festa não, vai ficar saqueando meus vassalos Ahn, dá pra conseguir um negócio do escorpião aqui também Ah, eu posso colocar o escorpião no exército dos monstres aqui que eu estou montando Ah, eu posso colocar o escorpião no exército dos monstres aqui que eu estou montando Que eu quero mais um desses abutres gigantes para a gente colocar no exército Esse é um exército de várias peculiares aqui O Xabit eu não sei se seria legal colocar esse aqui Se bem que seria um exército só de monstros e construtos né Eu acho É, eu vou colocar vai Pega 3 aqui Acho que eu já mexi todo mundo . 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 lembrando que você não precisa esperar o vídeo acabar para se inscrever no canal deixar seu joinha aí embaixo, clicar no sininho ou divulgar o vídeo para alguém então eu agradeço de coração você poder fazer isso para mim vamos tentar chegar a 1000 inscritos esse ano cara que você declara guerra em mim como? você está do outro lado do deserto literalmente do outro lado do mundo como é que ele me viu aqui? ok 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 vamos ver para onde o Malagor vai ir agora ok 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 o Malagor foi ir para cima de Liboras não vai mais longe que isso agora vai só não vai mais agora l og a gente vai pegar reforço né Nós vamos lutar essa aqui Só que a gente vai pegar reforço Eu adoro batalha com reforço Então vamos lá Ok, começamos com 17 feitos de magia A gente vai esperar os nossos vassalos se aproximarem Antes de ir pra cima deles Só vou ficar incomodando eles com a carruagem Até eles chegarem perto Então vamos colocar aqui os nossos guardas da tumba Acho que isso a pedra também vai estar apagando um pouco Vamos pra cá essa formação Com vocês que aqui pra reforçar a linha de frente Arqueiros aqui Cétrica, na verdade Cétrica é um grupo De novo E aqui outro grupo Esfinge fica aqui Beleza Deixa eu fazer um mini pausa Porque veio um carro de som na rua aqui Vamos pegar esses cães aqui Eu não pego os outros ali porque tem um gigante perto Esses aqui tomaram Apareceu a caveirinha Vamos pegar outra fantaria deles aqui Cétrica pode vir pra cima do Malagor Isso aí, desperdiça magia nas suas próprias unidades Esfinge vai lá pegar os... Peraí, deixa eu pausar aqui pra gente fazer bonito Vocês vem pegar o gigante aqui Vocês vem pegar o gigante aqui Dois de vocês Vocês vem aqui na linha de frente Vocês aqui também Vem pegar esses arqueiros aqui Aqui acho que a gente não morre não Só lovo e arpia Só lovo e arpia Recuo aqui as carruagens É um cara de Jesus Cétrica ele aguenta Os cavadores de Neekar vieram me ajudar Nossa fantaria também já está aqui Vamos flanquear aqui esses rebanhos de Gorse E acho que acabou Vamos dar só as carruagens para perseguir a galera aqui Vamos dar uma pausa aqui Estou subindo um caminhão na rua Estou perseguindo porque estou achando que ele vai conseguir recuar ainda É uma lavoura que a gente não vai alcançar não Mas tenta Ela não vai alcançar, esquece Ok, vamos pegar aqui uma vez de campanha de novo Tá, ele conseguiu morrer de vez, ótimo Matador de passarinho Violador foi violado Derrotou uma lagoura, mal presságio Liderança mais 3, voltar contra a manada dos homens feras Ataque corpo a corpo mais 10, voltar contra a manada dos homens feras Subimos aí a manada deles, excelente Agora vamos descer aqui com o Cetrica também para ajudar a pegar esses homens lagartos aqui Pena que eu não alcanço eles aqui agora Vamos ver aqui para a Toy Dourada Opa, tem alguém em marcha aqui Boa tarde Estava indo para a cidade, mas já que você viu Caraca, como é que morreu um arqueiro inteiro Então está certo O cara sozinho matou 295 contra um exército desse tamanho Beleza Deve ser mesmo Então está certo Vamos fingir que é possível Aqui liberou as múmias agora Não posso pegar 3 múmias? Acho que vou pegar 2 múmias aqui A múmia teoricamente seria um monstro também do Dos reis da tumba Achei que só ia dar para recrutar 1, mas deixa eu recrutar 3 Aí eu só fico com as múmias de infantaria Beleza Passo o turno Pena que ele conseguiu fugir Se não tinha participado da batalha Esses orques aí estão de sacanagem Vamos dar um exército já já para bater neles Esses dois que eu estou em camera Estão atrasada em Itza Eu fiz isso aí muito antes na minha campanha Acho que numas vai atacar agora Tem dois aliados perto ali Ah tá Se não fosse atacar É que aqui as cidades são muito distantes uma da outra Mas imagina tudo isso de exército Quando a gente estiver chegando na região do império Nossa tem uma mega cratera aqui nessa parte de baixo Que isso Essa parte aqui Sei lá que isso E aí E aí Dinastia pesquisada Pedreiras antigas Os pergaminhos da quinta dinastia mostram a localização dos ninhos da negra serpente Onde as feras repousam em uma espiral Debaixo das areias, sob uma cama de crânios uivantes Melhor armadura, força da arma e danos de projetos de algumas unidades Vamos colocar agora, deixa eu ver Coloca esse aqui que é o melhor esfinge de guerra Dois exércitos cheios, hein Vamos ver o seguinte, eu vim até aqui, do lado da cidade que está vulnerável Vou fazer uma emboscada Eles vão achar que não tem ninguém e vão atacar lá Torre dourada dos deuses Uma torre antiga banhada em ouro puro Erguida pelos homens lagartos a pedido dos ancestrais Não passaram distante Interessante, vou deixá-la aí Tá dando dinheiro, por que não? Eu perdi uma unidade, né, foi de arqueiros Então vamos pegar aqui de volta Eu posso pegar um Osteo Gigante agora Que eu acho que também vou colocar nesse deserto dos monstros Então, Osteo Gigante Na verdade tem Dragão também, né Eu só podia pegar os dois, na real Colocar o Dragão e o Osteo Gigante Bom, recruta aqui o Osteo Gigante Pega o Dragão Eu achei que ia aumentar o negócio dos... Dos insetos também Não melhorou aqui a parada Era pra ter aumentado a capacidade de... Insetos que eu posso recrutar Ou tem limite por exército, será? É, sumiu aqui os insetos Ué O que eu vou pegar pra tapar o buraco agora que falta? Ah, não sei Bom, vou melhorar isso aqui Porque aí eu libero depois mais búmias É, esse aqui, ó Mas não aumentou a quantidade que eu posso recrutar Eu entendi nada O Cetra Vamos subindo aí Eu acho que o Kroger não tá vivo Ah, tá sim Tem duas cidades lá A situação tá muito boa pra ele, né Aparentemente Eu vou subir no exército do Rei Setep aqui Pra bater naqueles orques lá Daqui a pouco esse exército aqui tá pronto Os quatro turnos, mais ou menos Não tem mais o que eu colocar no exército De monstro, cara Ah, só se eu vou recrutar o Abutki aqui depois No próximo turno Eu vou liberar mais um Abutki Acho que eu vou fazer isso Pô, tem dia que eu gravo de manhã E não passo um caminhão aqui na frente de casa Hoje tá demais Tipo, é 10 da manhã agora que eu tô gravando Aí tem hora que eu gravo de tarde Nossa, o caminhão tem piteto aí É difícil de achar um horário que os caminhoneiros não tão Viajando pra lá e pra cá Minha boas casa já foi frustrada E não era nem turno de inimigo, hein Calida tá na hora de montar um exército aí De graça, viu Não precisa ficar acanhada não De montar um exército E não é nem turno de inimigo, hein A máquina não pode ver unidades novas na campanha porque ela quer botar um exército só delas, né? Parece eu jogando. Aí, não vai perder esse dano pra rebelião não, hein, mano. Se não volta aí a tua Copa de Prata vai ser um saco. A parte que mais me incomoda desse mapa que eles fizeram no Imperios Mortais é justamente essa parte da floresta aqui. Porque eles meio que cortaram a floresta inteira, velho. Pra diminuir o tamanho do deserto. Aí fez tipo uma parte plana numa parte que era tipo o continente da África. Ficou muito zoado essa parte do mapa pra mim, velho. Ok. Ok. Pode subir, né, de novo. Acredito que agora tenha aumentado aqui o espaço pra usar Butgris. Exatamente. Posso pegar mais um desse e um desse. Vamos pegar primeiramente o gigante aqui em cima. Depois a gente pega um desse aqui embaixo e aí fechou o exército de monstros. Não tá... Assim, eu acho que vai ser um exército interessante. Não sei se vai ser funcional, mas não gastamos nada pra montar ele. Então, tanto faz. Vai ser engraçado ver esses exércitos em combate. O cara até saiu do caminho porque sabe que o Cetra vai pisar na cidade dele. Exime o agressor. Superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 4 com atacar. Dimensão da hora de liderança mais 30%. Ataque corpo a corpo mais 4. Minha hora de liderança já deve estar do tamanho do mapa já. Não dá não porque... Olha, eu lembro que eu coloquei... Ou eu estou confundindo com o Gorok. Sei lá. 5 mil horas de liderança é gigante. Deixa eu ver se aparece aqui. Ahn... Não... Dimensão da hora de liderança mais 100%. E aqui mais 30% ao atacar. Então, 130 no total. Vamos colocar aqui agora... Essa habilidade... Essa aqui, que dá a essência física. Para segurar a linha de frente pode ser bem interessante. Aqui a gente vai construir uma guarnição. Para não perder essa... Essa construção do torre dourado aí. Vamos descendo aqui também. Duvido muito que eles não queiram atacar a gente. Tem esses cultistas aqui também que parecem bem interessantes de colocar em um exército. Infantaria de lança-chamas? Lança-chamas os reis da tumba, velho. Cavalaria mágica. Meu, eu preciso muito dessas construções. Agora. Vou melhorar aqui também em Khmery. Porque a cidade já está evoluída. Caraca, mas esse mod adicionou muita unidade boa, mano. Não só boa, mas parece que você é bem divertido também, né? Os reis da tumba já eram divertidos. Com essas unidades novas, está só ficando melhor. Quantos turnos aqui para a belezinha ficar pronta? Três. Ok. Kruger vai declarar a guerra? É, chega aí. Seja muito bem-vindo. Tem uma onda de reis da tumba para você brigar. Se você aguentar. Mano, por que a corte de Libras não está montando mais exército, velho? Não tem custo. Não estou entendendo, velho. Quando tem custo, a máquina monta exército, que é uma beleza. Agora, quando não tem, eles para de montar, velho. Oxi. Agora, se eu estivesse em guerra contra eles, já teria esse exército pronto, já. Certeza, velho. Conheço essa máquina, velho. Não me engano, não. Isso aí estão em choque. Estão muito em choque. Tchau. 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 Ouro perdido de Al-Kahad, recuperaram enormes reservas de ouro e da Sexta Dinastia, perfeito para adornar nossas construções de maior prestígio. Mais 25 de armadura para as esfinges, defesa corpo a corpo mais 5 para elas e mais 15% de dano de projéteis. Excelente. Vou colocar aqui agora, deixa eu ver. Põe isso aqui com melhor dos Shabits e os de arco também. Facção Encontrada, Von Karstein. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar avançando aqui com o Cetra. Vamos vir até aqui. Tá, eu imaginei que você ia estar aqui perto do Crooker. Lembrando que o Crooker está um pouquinho embufado graças aos mods que eu estou usando. Então vocês podem observar aí que a força da arma dele está em 1588, gente. Isso se dá ao fato de ele ter um item chamado aqui, a mão dos deuses. Que é literalmente a mão dos deuses. E ela tem o feitiço aí que é tipo soltar o poder do sol, alguma coisa assim. E dá muito bônus para o Crooker. Então o Crooker está muito forte com esse item agora. Porque ele é um dos escolhidos dos antigos, né? Por ele ter esse artefato. Então a gente vai... Tendo certo problema para enfrentar ele. O Cetra aqui, por exemplo, está nível 25 e ele tem 470 de força da arma. A lança aqui do Crooker dá ordem pública mais 20 para todas as províncias. Então é excelente também para ele, né? Nunca vai ter rebelião. Bônus contra a grande 50, bônus de vestida 60%, atacar para corpo 35, força da arma mais 40% e possibilita ataque de magia. Então esses dois juntos é um combo mortal. Vamos fazer uma tempestade de areia aqui. Se bem que se eu fizer uma tempestade de areia vai afetar meus aliados, né? Ou não afeta os aliados. Qualquer exército estrangeiro, é. Vai pegar os aliados. Mas se eu pegar emboscado o Crooker vai ter um certo problema. Ele não está no Carnossauro ainda, o que já é alguma coisa para mim, né? Porque se ele estivesse no Carnossauro ele ia estar um pouquinho mais difícil. Ó, um monte de exército tem parado aqui, mano. O que é isso, velho? Vamos me entregar aqui em Grunt Mingo. No próximo turno a gente começa a atacar eles. Sabia que ele ia ficar forte pela descrição do mod. Eu só não sabia que ia ficar tão forte. Vamos ver se eu vou conseguir matar ele, né? Porque olha esses atributos dele, velho. Agora sim ele é literalmente o último defensor que... Que tanto tem fama aí na história dos homens lagartos. O Mazdamundi também ganha uns buffs nos artefatos dele. Só que o dele, acho que ele não fica tão forte em combate quanto o Crooker, né? Acho que vai rolar emboscada agora, vamos ver. Se não for frustrada... O seu exército foi visto pelo inimigo antes que você pudesse emboscá-lo, tá? Você tá brincando comigo, né? O cara nem viu a emboscada. Vamos atacar, vai. Não precisa de emboscada, não. Bora lá. Ok, começamos com 7. Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui. Bastante floresta na região, que acaba batacapalhando um pouco minhas carruagens. Mas acho que não o suficiente pra que a gente perca a batalha. Mas, pela força do Crooker, não vai ser uma batalha simples. Isso eu já garanto. Vamos abrir bem a formação aqui, porque a gente aguenta. Arqueiros, vim pra cá. Tô vendo um pontinho aqui, vermelho. Ah, é o Estegodonte que eles não conseguem esconder na floresta. Pra cima aqui. Muito cuidado vocês de carruagem aqui, porque... Vai ser um pouquinho mais difícil. Monsauros, de lança abençoada aqui atrás. Quero ver essa habilidade do Sol, o que ela faz. Ok, vamos voltar. O que tá vendo aqui? O próprio Crooker. O que tá vendo aqui? Tá, eu ainda não aprendi a virar a formação. Então, eu vou só clicar mesmo com a galera aqui. Porque eu não sei virar a formação do jeito que eu mando eles pra frente assim. Se é um problema que eu preciso aprender. Se alguém souber, por favor me diga. Porque eu já tentei virar a câmera quando eu faço isso e nada funciona. Ok. Corre que o Crooker tá puto. Pô, essa é a magia do Sol aí. Não, 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 não. Atenção do império! O que vocês vão? Traz meu chariot! O Crocker já ta meio ocupado ali, a gente vai pegar ele, tem uns pequenos objetos aqui Sai daqui vocês Aí vem pra cá pegar esses pequenos aqui Tá, vamos sair daí porque tem uns lanceiros em volta aí, não ta muito bom pra gente a situação O Crocker ta comendo ali minhas unidades, preciso levar o Cetra pra dar uma força Será que o Crocker vai ficar imortal agora? O Cetra ta lá brigando com ele, vamos ver o que sai As minhas fortalezas que mais apanharam eram as que tava brigando com o Crocker Ah, to conseguindo bater nele, de boa Tranquei aqui esses guerreiros sauros Não to dando muito zoom, que batalha com floresta é horrível de enxergar, ainda mais no escuro Tá, recuo aqui as carruagens Os pequenos objetos não correm, vocês não tem liderança mais Eu vou correr Agora eu vou correr Você pode ser escolhido dos deuses, mas eu sou indefectível, Crocker Eu vou correr Você pode ser escolhido dos deuses, mas eu sou indefectível, Crocker Eu vou correr Eu sei que não foi uma boa batalha Porque o Crocker ta bem forte Eu só tava com medo dele ficar imortal com esse mod Mas não ta não Tá recuo essa carruagem aqui Já apanhou bastante O Crocker ta fugindo de mim, Crocker? Pode não, mano Enflanquece a galera aqui e vocês Os fins de guerra ta arregaçando aqui esses calangos Vou investir aqui agora na lateral deles Aqui da pra dar um zoom, porque não tem muita árvore O Crocker ta com um teco de vida O Crocker ta com um teco de vida Então você que ta com pouca vida recuo aqui também O Crocker foi ferido Minha ordem foi fechada Minha ordem foi fechada Pô, uma batalha digna essa aqui, hein O cara ta forte mesmo, velho Extremamente resistente Então, pra quem gosta de jogar com o Crocker Eu super recomendo esse mod aí do Escolhido dos deuses que ta na descrição na coletânea Escolhido dos deuses não Dos antigos, né Quem é os deuses? Vamos ver se vai dar pra alcançar alguém pra perseguir aqui, né Acho meio difícil Ainda mais Ainda mais que tanto de árvore Que atrapalha minhas carruais A gente se movimentar Depois eu ataco eles de novo É, já fugiu todo mundo aqui É, não vai dar pra alcançar não É, não vai dar pra alcançar não Ok, dessa vez eu vou pegar a reposição aqui Porque eu perdi bastante unidade Não foi dessa vez, Crocker Não vai dar pra alcançar Esmaga Saurio A batalha acabou por último defensor de Chiotio Mas a guerra continua Ordem pública mais 2 Defesa corpo a corpo mais 10 Essa defesa corpo a corpo é bem útil Quando você ta numa carruagem Ou algum monstro Que a sua defesa corpo a corpo desce bastante Então esse bônus aí é bem útil Só não consegui medir a força da habilidade do Sol lá Porque quando ele soltou ele errou, né E eu também to curioso pra ver a habilidade do Sol do Terren Hauin, né Que vai ter a habilidade dele usar lá o Poder de Sotek Não sei se é bem o do Sol, né Acho que não é não Mas enfim Ainda as donas perderam o exército ali Ainda as donas perderam o exército ali Ué, achei que eles iam ajudar a fazer o próprio cerco ali Mas ta indo embora Vamos lá Como vamos encontrar Ia sem ficar Nós serámos Ok, falta só um turno aqui, vamos nos aproximar aqui da mina, mina de Draco Chifre, posso trocar umas unidades aqui por, se não me engano é para o recrutar aqui né, então eu tiro esse cara aqui, recruto um desse aqui, etc, coloca aqui agora, pode ser esse aqui, dá para pegar dois regimentos renomados desses, WTF, vou pegar por enquanto, eu ganhei dois regimentos renomados de guarda da tumba, sei lá que está acontecendo, bicho, vamos pegar o resto do exército, essa bandeira aqui de velocidade vamos colocar para uma das carruagens, o cristal do ouro tecapaceiro, um cristal da mais pura noite, reza a lenda que essa é a prisão da parte da essência do próprio tecapaceiro, qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora, destemido ninguém me pergunta isso aí, envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas, pois é, até quando o cara tem 1500 de dano eu fui lá e encarei, velho, que a gente vai para cima de todo mundo mesmo, tem tempo ruim não, eu botei equipamento desse cara aqui, não né, mais que na hora já, vou ter uma arma disponível, põe a essência magia mesmo, pode põe essa aqui, tira a essência magia dos inimigos eu vou voltar aqui para encarar esse cara aqui, senão ele vai pegar a cidade do nosso aliado ali, você pode subir aqui só mais um turno, vamos lá bom, melhor esse aqui também, a gente precisa liberar ali os cultistas eles, pega esse aqui da crescimento para a gente conseguir conseguir os mais rápidos beleza, passo o turno, já meti todo mundo agora destruir o Kruger antes que ele volte, e caraca, sou herói nas vezes eu pego isso, porque não é fácil derrotar ele não, velho, com esse mod aí, então quanto menos eu tiver que enfrentar ele, melhor, deve demorar em torno de uns 2 a 3 turnos para ele voltar, no caso esse foi o primeiro só que ele foi o primeiro Vou fazer um pausa aqui, fui pegar um galão de água ali, estava sem água em casa, estava aqui morrendo de sede. Melhor aceites a floresta, o dilo tem floresta cara. E ainda meu vizinho ligou uma música enquanto eu estava fora, esse maldito. Monumentos grandiosos, o novo monumento mostrará aos deuses que venerá-los ainda é nossa prioridade. Enquanto que a partida eles nos fortalecerão neste tempo de guerra sem fim. Mas qual dos deuses do panteão deveríamos homenagear? Monumento a Guerrebe, a gente melhora a infantaria. Monumento a Czar, a gente melhora a cavalaria. Bom, tem mais infantaria que cavalaria então. Construtor, construiu sobre os ossos e restos seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões, acompanhando o adamento das construções. Vestuário Divino, seus guardiões de pedra receberam acessórios e máscaras ritualísticas com o símbolo de Pitra. Portanto, lutarão com mais afinco. Muito bom. Esse aqui vai melhorar Necoirisfinja, não tem nenhuma ainda, então esquece. Iero Titã também não tem nenhuma ainda. Vamos pegar esse aqui que vai melhorar nossos Cavaleiros Esqueletos, que eu pretendo pegar Cavaleiros Esqueletos agora. Tá, ele tentou fugir, mas não conseguiu. Ainda mais que ele está em marcha. Não precisa matar você, né cara? Vamos colocar o Rei Elves numa esfinge. Estátuas Leoninas gigantes, quase imunes a dano. Elas rompem as fileiras inimigas, esmagando-os como se fossem insetos. Vamos fazer o Cerco aqui no Templo dos Crânios. Já vou lutar esse aí, espera aí. Rei Setep. Temos aqui o Urzeg. Eu vou até construir um horário nos negócios aqui, porque vai saber né, vocês vão vim pra cima. Mas eu vou esperar o outro exército chegar aqui antes da gente... começar a atacar. Então pode subir aqui o exército de monstros. Vamos atacar sem arma de cerco mesmo. Só pra não dar tempo deles vim reforçar com esse exército de heróis aqui. Só queria dar um save aqui antes né, sempre bom. E bora lá. Ok, vamos tentar pegar mais uns ventos de magia aqui. Essa é a cidade principal da facção do Kruger. Então se a gente pegar ela, vai ser um golpe duro nele. Vamos esconder aqui essas carruais aqui, porque tá bem machucada. Esfinge, vem aqui junto com o Sétrica pra quebrar esse portão. Guarda da tumba, nós vamos subir aí no muro. Os outros grupos esperem aqui atrás. Arqueiros também. Esse grupo aqui também tá bem machucado, não vamos usar ele não. Beleza, aí é o suficiente. Esfinge pode ir pra cá junto com o Sétrica. Vamos ver quem vai impedir você de chegar lá perto. A torre eu acho que não tá evoluída. A ponto de ser preocupante. Nem lembro como é que é o projeto da torre evoluído dos homens lagartos. Então é uma mãozinha pra vocês. Eles pronunciando as palavras assim na lingua de Nehekara quando solta a magia é muito bom velho. Essa cura é muito boa velho. É só abrir um de vocês aqui, pegar aqueles guerreiros saúrios. Que der escada aí bicho, põe a escada mano. Quebramos os portões. Guarda do templo. Vocês podem até ser fortes, mas eu sou ruim. Entrem aqui vocês pra ajudar contra a guarda do templo. Tem uns cultistas de soteca aqui também, fazendo a defesa do lugar. Minhas carruais agora podem vir aqui também, participar da festinha. Tem todo mundo aqui ó. Pode vir que o Sétrica sustenta vocês com a cura. Tem todo mundo aqui. Vamos pegar esse veterano marcado aí. Porque agora do templo aqui já morreu um monte. Agora do tempo aqui no muro, aparentemente, né? Agora, vamos nos aposentar. Agora vamos nos aposentar. Vamos nos aproximar para curar essa galera aqui do muro, enquanto a Sphinx vai batendo nesse veterano aí. Vem! Vamos! Vem! Tem uma leve cura em volta do Cedric também Essa aqui no caso, os mortos inquietos Vamos pegar os coelhacos seguros Os estátuas do Cedric também estão absurdos de fortes Os estátuas do Cedric também estão absurdos de fortes Correr aqui... Agora só falta bater nessa guarda do tempo que não vai correr, porque são inabaláveis Esse grupo aqui provavelmente vai morrer da guarda da tumba Eu vou tentar voltar o Cedric para ver se eu consigo jogar uma cura neles Ex fim, você está ali Não guarda tuba A Cedric está presa aqui Guarda tuba não Não se vá O que os arcos estão subindo aqui? Estão louco O que é para eles atacarem só com arco? Não deixarei vocês morrerem Vem, vem, corre aqui Corre aqui É... não vai dar tempo É... não vai dar tempo Surgiu até um Estegodonte aqui Esse grupo vai morrer mesmo Vamos focar aqui em bater no que sobrou Você tem sido que esses organisation essas pessoas estão indo Ohio Como ele está gostando Tchau O que mais voa ele... Tchau 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 Quase deu tempo de salvar eles. Ainda dá, se a batalha acabar logo... Enquanto estiver acima de 10, não tem chance. Acabou? 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 Não, tem a guarda da tumba ainda, né? A guarda do templo aqui. Ainda mais estão com 11, porque estão se curando com a guarda do reino aqui. Falta só a guarda do templo. Tudo salvo, tudo certo. A guarda do templo. Ah, deu tempo de salvar ainda, eu acho. Ok, vamos ocupar isso aqui também. Escudo encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Excelente. Vou ocupar meu exército aqui de Buenas. Ahn... Vou colocar agora aqui... Vou colocar esse aqui de novo. O templo dos Cranos pode deixar aqui o oásis. Pode deixar esse aí também. Só vou tirar esse aqui para colocar uma guarnição. Aqui nessa é uma auto-suada pode tirar esse daqui. Vou até fazer uma emboscada aqui, vai que eu acabo pegando esse exército aqui emboscando. Pode continuar subindo aí. Acho que eu vou acabar essa treta com os Homens Lagarde nessa parte, gente. Só depois que eu vou encerrar. Eu quero passar isso para o próximo episódio. Já estamos dois episódios nisso. Já estamos dois episódios nisso. Não quero estender para um terceiro. Vamos lá. Rapaz, está passando mais caminha hoje de manhã do que espaço no horário de pico à tarde, velho. Está embaçado hoje, velho. Agora acho que ainda está passando carro do ovo na rua, tá... beleza. É, ele caiu na bait. Caraca, ele falhou. Eu percebi a emboscada e a resolução automática está assim com um exército de 20. Quanto com isso aqui? Caraca, essa unidade é incrível na resolução automática, velho. Se você botar um exército com 19 dessa aqui, eu tenho certeza que você mata qualquer exército de elite. Caraca, toda hora que você dá resolução automática com eles, mata 200, cara. Não pode. Acho que eu vou até falar na página do mod depois, que tem uma coisa errada com a solidariedade aí, velho. Estou demorando para atacar a teótica aqui, hein? E dá para ter destruído a facção. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Ok, agora a gente já tá que esse exército tem que estar em marcha deles. Tchau pra todos. Estraga planos. Um plano nem sempre é o bastante. Às vezes você precisa de discernimento. Outras vezes declara evidência. Mas a força bruta sempre será necessária. Conquistou vitória sobre os homens lagartos várias vezes. Liderança mais três. Voltar contra homens lagartos. No próximo turno a gente alcança ali. E a gente destrói a facção aí do Kroger. Coloca evasão. Imortalidade pra você. Guarnição aqui. Minha vizinha, como sempre, de grande ajuda pro meu canal. Maravilha. Coloca aqui. Aqui acho que não vai precisar de mais ninguém. Então... Só construir aqui um negócio de movimento de campanha pra ajudar a gente. E podem começar a zarpar aqui pra cima agora. Que os anões de Karikazu declaram guerra na gente. Se vocês se lembram. Eles são o alvo da nossa próxima parte. Eles e os orcs. O melhor aqui é a Gurumigdal. Pode ser um alvo pra eles também. Passo o turno pela última vez. Eu sei que esse vídeo dele tá meio gigante. Mas eu quero acabar essa treta. Mais um que vai declarar guerra na gente. Essa galera tá corajosa. O mais impressionante pra mim foi o sentinela de Chetai declarar guerra em mim. Porque eu não tenho nem visão deles. E esse eu fiquei impressionado. Eles não tem porto também, se eu não me engano. Só se pegaram algum. Então eles não apareceram naquele evento da era das descobertas. Pede paz, né? Tadinho. Você arrependeu. Distribuir a facção. Muito bem. Isso aqui é vassalo bom. Se fosse aliado eu não tinha feito nem metade do que essa galera fez. Vamos atacar aqui por causa das serpentes. Eu acho que essa eu não preciso lutar. Vai, já eliminamos os problemas. Especialista em cerco. Venham homens, vamos para a brecha. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Facção destruída. Os últimos defensores. Muito bom. Vou colocar aqui o movimento pra gente. Coz do serpente já tem guarnição. Já tem o negócio de movimento aqui no máximo. De crescimento também. Não vai nem precisar disso aqui, né? Vamos colocar só essa daqui pra aumentar também a capacidade aqui dos cultistas. Pode melhorar o negócio de cavalaria também. Ainda vou passar o turno mais uma vez pra eu poder me movimentar no próximo. Vamos colocar agora que é essa aqui. Que é a habilidade do tornado. Facção encontrada, a velorna. WTF? Como que eu encontrei a velorna, mano? Vamos lá, gente, que agora treta lá em cima. Os alunos já estão aqui do lado também. Próxima parte vai ser punk aqui pra eles. Eu sei que eu devia estar pegando os livros aqui também já, né? De lagas. Mas eu acho mais legal pegar os livros na campanha do Vort. Isso aqui eu prefiro atacar o mundo mesmo. Fazer a minha invasão de reis da tumba. Mas eu posso ficar lá pegando os livros depois. Tem que fazer a missão de busca do Ceto, que é a próxima parte que eu vou fazer também. Na coroa de Neha e Cara. Numas ainda não construiu o mármore que eu preciso pra fazer a outra missão de busca, né? Mas a gente vai fazer a missão de busca e pegar esses livros ainda. Só que a maioria dos livros tá do outro lado do mundo, né? E fica meio complicado pra mim. Acho que tem uns aqui pra cima que eu posso acabar pegando. Eles tinham devastado a região. Achei que alguém tinha ocupado. Agora vai subir todo mundo lá pra cima dos anões. Eu acho, né? Já que eles teoricamente sabem onde os anões estão. Mas aqui do sul e do leste não tem mais ninguém pra atacar a gente. Só teria se já tivesse Warhammer 3 com o mapa ao leste combinando. Mas por enquanto não tem ninguém. Agora é só ir pra cima e pegar tudo que a gente conseguir. Junto com nossos vassalos. Eu nem vou coordenar alvo de guerra nem nada. Eu só vou falar pra eles. Mano, só vai. Você joga lá. O que vocês pegarem é de vocês. Porque eles nem precisam de alvo. Com tanto de exército que eles têm, eles podem acabar pegando tudo que eles quiserem. Se eles atacarem direitinho. Vai ser garantido aqui. A gente vai colocar movimento de campanha também. Essa aqui. Então, gente. Eu vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Não se esqueça de olhar os links aí na descrição. Pode ter alguma coisa que te interessa. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Cetra. O Indefectível. E tchau.